Fala galera, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy E hoje teremos a parte 2 do novo Kiss Café com o Anuai 8.0 Mas antes, deixa aquele like pra fortalecer, não esqueça de compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito e sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! Nessas playlists vocês vão encontrar vários vídeos falando sobre cada módulo do Good Lock e ensinando a instalar o Good Lock ou o Fine Lock e seus módulos Eu vou deixar o link das duas playlists na descrição desse vídeo pra vocês Inclusive, para quem ainda não sabe como instalar o Kiss Café, tem vídeo nessa playlist ensinando Após o Anuai 8.0, o Kiss Café sofreu uma atualização muito radical Mudou completamente sua interface Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as abas Home, Fun e Extra Order que foi a parte 1 e hoje eu estou trazendo a parte 2 e eu vou falar sobre Keyboard A aba Keyboard é responsável pela criação e personalização do seu teclado No antigo Kiss Café, essa aba compreende o Make Your Own Keyboard e Style Your Own Keyboard Ela juntou essas duas opções Logo que você entra na aba Keyboard e na aba Design, você vai ver aqui Recommend São vários teclados já personalizados que você pode escolher um e aplicar E você também pode editar esse que você escolheu Ah, mas por que eu editaria? Bom, eu gostei desse efeito, mas eu não gostei da cor desse background Então, venho nesse aqui, peço para editar e troco as cores Gostei, venho aqui e salvo Voltando aqui, ainda na aba Design, você tem o My O My é utilizado para você personalizar o seu próprio teclado Você vem aqui no Mais E aí você vai ver que é a mesma telinha que você viu quando você tentou editar o Recommend Aqui em cima tem o tecladinho Se você deixar aqui ativado, você tem a opção Colors Que já tem a combinação de cores para o seu teclado Se você escolher isso aqui, por exemplo, já vai ficar do jeitinho aqui que alguém criou Mas você pode vir aqui na setinha e voltar um estágio caso você não goste Ou você vem aqui, escolhe vários, vem nessa daqui e volta tudo de uma vez Essas são as cores recomendadas na aba Recommend Se você quiser a sua própria cor para o background, para o fundo do teclado Você vem aqui em Background e escolhe uma cor Vou escolher esse rosinha aqui, ou um rosinha mais clarinho Ah, não gostei de nenhuma dessas? Vem aqui e escolhe a sua própria cor E aí você vem aqui na Transparência Enfim, você escolhe a sua própria nuance Vem aqui, ok, vou deixar esse aqui Definida a cor do fundo do meu teclado Eu vou definir o efeito do meu teclado Vem aqui em Fact Keyboard É o efeito do teclado É o efeito que o teclado vai ter quando você digitar Vou deixar isso aqui que eu adoro Aqui em Key Color é o efeito da tecla Aqui quando você estiver digitando o teclado vai fazer um efeito Aqui em Key Color já é a tecla que vai ter esse efeito Vou deixar esse aqui E aí vocês podem escolher um desses efeitos Vir aqui e trocar as cores Trocar a combinação de cores Você pode escolher uma dessas Ou você vem aqui e edita a sua própria combinação de cores Tá? Quero essa aqui um pouquinho mais transparente Aí eu já quero essa daqui E aqui, sei lá, um rosa Clico em Done E Done novamente E aí eu mudei a cor do meu efeito E aí Se você posteriormente quiser uma nova combinação de cores Quando você clicar aqui Você não vai ter a opção O que você vai precisar fazer Clicar aqui de novo Deletar as cores que você escolheu Vir no Mais E escolher uma nova combinação de cores E Done Como eu estou sem nenhuma agora Eu vou só cancelar Você pode escolher cores ou imagens Essa daqui, por exemplo É uma que eu adoro Que tem essas patinhas Então você vai clicar aqui O efeito da tecla vai virar patinhas Ah, mas eu queria uma imagem Mas eu não queria uma patinha O que eu vou fazer? Vem aqui, ó No símbolo, no ícone da patinha E escolhe uma outra patinha Essa coisa Acho que essa aqui é de sapo, né? Essa é de pato Essa é de sapo De cavalo De humano Enfim Você pode escolher uma dessas pegadas Uma dessas marcas de patinhas Ou Você pode vir aqui No azulzinho E escolher um sticker E aí Vem aqui em Done Ao invés de mostrar a patinha Vai mostrar O seu sticker Tá vendo? E aí você pode voltar aqui no sticker E clicar aqui E ir na sua galeria Pegar a sua própria imagem Eu vou usar essa daqui Concluído E Done E aí já vai mostrar A minha gatinha Ao invés da patinha Aqui em Key Motion É o movimento Que a tecla vai fazer Quando você digitar Cada tecla que você tocar Vai fazer O movimento que você escolher Vou escolher Esse aqui E aqui em Sound Você vai escolher O som Que você Quer Ouvir Quando você estiver Digitando Não sei se vocês conseguem ouvir Mas eu acho muito desse aqui Retro Que é tipo uma máquina de escrever Já montou aqui A cor do background Do seu teclado Os efeitos E o som A gente vai para o próximo estágio Que é Esse aqui São as teclas Aqui nas teclas Você tem o background Que é O fundo das teclas E você tem a opção Colors Onde você vai escolher A cor do fundo Dessas teclas E aí mesma coisa Você pode vir aqui Colocar uma coisinha Bem transparente Eu acho que não vai ficar Muito bom não Mas vou deixar assim Escolheu a cor do fundo Você pode escolher aqui A cor da borda Dessas teclas Vou deixar essa daqui E aqui na opção Letter Você vai escolher A cor Da letra Dessa tecla Deixa eu ver aqui Se eu colocasse essa daqui Ou esse rosa Enfim Vocês escolhem uma aí Vou pegar uma mais forte Muito forte Sei lá Vou deixar igual a borda Para ficar combinando Aqui em cima Tem as opções All Que é tudo Normal Function E Number É para você trocar A cor isolada De cada tecla Aqui em All Quando você trocar a cor da tecla Você vai trocar a cor De tudo No caso eu estou trocando A letra Porque eu estou Na opção letra Se eu quiser background Venho aqui E escolho a borda Venho aqui em colors E escolho o fundo Do background Não gostei Volto aqui em letras Já dou uma trocadinha aqui Só que eu vou fazer isso Para todas Se eu desmarcar o All Se eu quiser trocar a cor das letras E do fundo das teclas Só dessas normais Eu venho aqui em normal Marco E escolho Uma outra cor Aqui eu estou trocando a cor das letras Troquei só dessas daqui Está vendo? Só normal Aí eu quero trocar essas do lado Que são as functions Eu venho aqui em function Que são as teclas de função E troco apenas as dos lados Vou deixar um roxinho Ah, peraí gente Que eu esqueci de desmarcar o normal Deixa eu voltar aqui Está vendo? Já serve aí de alerta Tem que desmarcar Desmarco aqui Venho aqui em function E agora sim Deixo só function Com esse roxinho Agora eu quero trocar a cor do fundo Das teclas de função Eu venho em background E troco por esse aqui Deixar esse mais clarinho Agora eu quero trocar as cores Das teclas numéricas Então eu vou vir aqui Desativar o function E clicar em number Que aí eu vou trocar só dessa parte de cima E aí eu vou fazer uma coisinha diferente Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Para ficar bem visível Não gostei Esse é o fundo, tá? Vou colocar um azul Para ficar bem diferente E a borda eu vou trocar aqui Por esse azul As letras eu vou colocar também um azul Mais forte E aí eu esqueci de trocar as bordas do outro Eu volto aqui Vem em function Vem em background Borda E vou escolher aqui um roxinho É esse mesmo E ok Troquei as cores Beleza Aqui na terceira opção Eu vou escolher O efeito, cor e etc Dos rabiscos Eu chamo de rabisco, tá gente? Não sei exatamente o nome que ele tem Não lembro agora Quando você escreve Você normalmente digita, né? Vai lá E digita Tecla As letras Você também tem a opção De escrever algo Só fazendo esse gesto Você vem aqui Você quer casa Vem no C, no A, no S E volta no A Aí ele automaticamente escreve casa Então isso Você vai criar Aqui Nesse rabisquinho Por exemplo Eu tenho aqui Efects Efects são os efeitos Eu quero o efeito De estrelinha Aí ó O rabisco vai ser de estrelinha De coraçãozinho Fantasminha Patinha Enfim Você escolhe Vou deixar o de estrelinha Aqui eu defino a cor dessas estrelinhas Vou deixar aqui ó Um verde Pra aparecer bem E aqui você tem o etc Aqui você vai controlar A largura Dessas estrelinhas O quão grosso ou fino você quer Tá bem grossa Tá mais ou menos E aí Eu vou deixá-la grossa Pra gente poder visualizar melhor E aqui você tem o speed Que é a velocidade Quanto mais pra cá você jogar Mais você consegue visualizar esse efeito Ele passa mais devagar Aqui mesmo que a velocidade seja menor Você quase não visualiza Porque passa muito junto Então Você quer que apareça Deixa aqui E aqui a transparência dessas estrelinhas Totalmente transparente Meio transparente Nada transparente Tá E aí você define O seu gesto Da maneira que você achar mais bonito Feito isso Criei meu teclado Vou vir aqui Vou salvar Vou dar um nome pra ele Teste Teste 1 E vou salvar E assim ficou meu teclado Se eu quiser escrever casa Eu vou vir aqui Escrevo casa E aí vocês conseguem ver o efeito Vou escrever Casamento E na hora de apagar Eu vou clicar aqui Vocês conseguem ver Aquele efeito Que a gente fez Tá A gatinha Marie aparecendo Aqui é muito pequenininho Não sei se vocês vão conseguir ver Através da câmera Mas aparece a gatinha Marie E aquele efeito No fundo do teclado Com a cor que eu escolhi Só tem um porém Eu escolhi aqui Uma cor diferente Eu escolhi aqui um azul E não tá aparecendo Bom Vou voltar no Kiss Café E vocês reparem que aqui Ele está assim com o azul Então É a primeira vez Que eu tô mexendo aqui Mas eu acho Que pode ser Alguma coisa aqui Na programação Do meu teclado Depois eu vou dar uma olhada Ah, não gostei Vem aqui Clico no Reset Que vai deletar Ou vem aqui Clico no Editar E faço tudo de novo E depois salvo Só que quando eu salvar Eu vou salvar Ou por cima Ou salvar um segundo teclado Tá E aí voltando aqui Para o teclado Ele tá dessa cor E eu tô usando O modo claro Se eu vier aqui Para o modo escuro Ele vai continuar Na mesma cor Ah, no Kiss Café antigo Você tinha que personalizar Para o modo claro E para o modo escuro Aqui ele aplicou Nos dois modos Eu tinha dito pra vocês Que eu traria Uma parte 2 Do novo Kiss Café Que seria Como personalizar E criar o teclado Só que eu tentei Fazer esse vídeo Ele ficou muito grande Então eu vou Dividir a parte 2 Em partes No vídeo de hoje Eu vou mostrar Para vocês Apenas a aba Design Depois eu vou trazer Um outro vídeo Para vocês Falando sobre Make e gestos Porque não dá Para encaixar tudo Nesse vídeo Senão eu vou ser Muito vaga Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De deixar o like Compartilhar o vídeo E inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito Voltar aqui Para os próximos vídeos De make e gestos E vou ficando por aqui Como sempre Aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye bye Bye